Mais de 30 milhões de eleitores americanos já foram às urnas fazendo uso do mecanismo do voto antecipado possível em vários estados americanos. Montana, o presidente dos Estados Unidos, em confronto direto com o seu predecessor nesta campanha das eleições intercalares, afirmou que o programa de imigração dos democratas consiste em trazer o tráfico de droga para o país, o tráfico de seres humanos e os cartéis criminosos. Trump declarou ainda que estas são uma das eleições mais importantes de sempre. Este escrutínio vai decidir se o país vai construir a partir da prosperidade extraordinária alcançada até agora ou se deixa os democratas radicais tomarem o controle do Congresso, destruindo a economia e o futuro da nação. Na Geórgia, Barack Obama alertou precisamente para o discurso baseado na propagação do medo que o seu opositor proclama. Para o antigo presidente, na próxima terça-feira há uma oportunidade de votar por uma política decente, honesta, cumpridora da lei e defensora dos cidadãos. O primeiro escrutínio nacional desde a subida de Trump ao poder vai nada menos do que determinar o controle da Câmara, dos representantes e do Senado até às próximas presidenciais em novembro de 2020.